Ricardinho, meu amigo, conheci uma mulher da minha vida, cara, ontem lá na vaquejada no Rio Preto da Eva. Me conta aí como é que foi, Ju? Conheceu ela, cara? Mais ou menos assim. Se apaixonou, até o meu cavalo alazão, tá vindo a minha situação, eu tô amando ela, e não tem jeito não. Só que o problema é o pai dela, não me dar a mão da minha dor, mas eu vou arriscar tudo por ela. Nem que eu peca meu cavalo, nem que eu peca a competição, mas sou feliz porque eu ganhei você no meu coração. E nem que eu peca meu cavalo, nem que eu peca a competição, mas eu sou feliz porque eu ganhei você no meu coração, E não tem prêmio que pague isso não E não tem prêmio que pague isso não